Estamos reunidos para mais este momento de oração, com muita fé em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse dia possamos ter, cada um de nós, uma atitude de fé e confiança, acreditando e confiando na presença do Senhor em nossas vidas. Aqui estamos nós, reunidos em nome do Senhor, e por isso eu convido você a deixar suas intenções de orações aqui nos comentários do vídeo. Desse jeito, estaremos todos orando uns pelos outros, unidos, com nossa fé, fazendo o que o Pai nos pediu, orarmos uns pelos outros. Vamos começar este momento fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dia 13 de julho de 2020 Quem vos recebe, a mim recebe. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações, da minha frente. Leitura do livro do profeta Isaías Ouvia a palavra do Senhor Magistrados da Sodoma Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Comor Que me importa a abundância de vossos sacrifícios Diz o Senhor Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados Do sangue de touros e de cordeiros E de bodes não me agrado Quando entrais para vos apresentar diante mim Quem vos pediu para pisardes os meus átrios Não continueis a trazer oferendas vazias O incenso é para mim uma abominação Não suporto lua nova Sábado Convocação de assembleia Iniquidade com reunião solene Vossas luas novas E vossas solenidades Eu as detesto Elas são para mim um peso Estou cansado de suportá-las Quando estendeis as vossas mãos Escondo de vós os meus olhos Ainda que multipliqueis a oração Eu não ouço Vossas mãos estão cheias de sangue Lavai-vos, purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações Da minha frente Deixai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o direito Corrige o opressor Julgai a causa do órfão Defendei a viúva Palavra do Senhor Salmo do dia A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim Teus holocaustos Não preciso de novilhos de tua casa Nem de carneiros que estão nos teus rebanhos A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em tua boca Tu que odiastes minhas leis E meus conselhos E deste as costas E deste as costas As palavras dos meus lábios A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Diante disso que fizeste Eu calarei Acaso pensas que sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo E manifesto essas coisas aos teus olhos A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Não vim trazer a paz Mas sim a espada Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Não penseis em vir trazer paz à terra Não vim trazer a paz Mas sim a espada De fato Vim separar o filho do seu pai A filha de sua mãe A nora de sua sogra E os inimigos do homem Serão os seus provosticos Não perderá a sua recompensa Quando Jesus acabou de dar Essas instruções Aos doze discípulos Partiu daí A fim de ensinar E pregar nas cidades deles Palavra da Salvação Momento agora de colocarmos Nossas intenções Abrir agora o seu coração ao Senhor Converse com Deus Conte ao Senhor O que se passa em seu coração Suas necessidades Seus medos Suas aflições O seu melhor amigo Te ouve neste momento Confie Ele espera que você mostre A sua confiança nele Agora é a hora da sua conversa íntima Com Deus Que Deus abençoe o seu dia E esteja com você Em todos os seus caminhos Amanhã estaremos de volta Com mais uma oração da manhã Se inscreva em nosso canal Para que receba o aviso De nossas novas orações Faça parte conosco Tenha um bom dia O que Deus abençoe ane E aí Legenda Adriana Zanotto